Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal. Os debates sobre o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes na Comissão Especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff continuam na Câmara dos Deputados. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina, boa noite. Olá, Jaime, boa noite a você e a todos. Bem, a reunião continua, como você disse, já são cerca de quatro horas e meia de intervenções e agora há pouco falou o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Ele explicou que os decretos de crédito suplementares não aumentam despesas, eles simplesmente permitem remanejar recursos de uma área para outra. Diz também que os decretos editados no ano passado pelo governo federal não comprometeram o contingenciamento de 80 bilhões de reais e que, portanto, o governo não teve despesas extras, mas economizou recursos. Disse ainda que os decretos não comprometeram o cumprimento da meta fiscal, que é a economia de recursos que o governo faz para pagar juros da dívida pública. Ele lembrou ainda que a alegação de que os decretos teriam comprometido o cumprimento dessa meta foi feita antes mesmo de concluído o ano fiscal, que é quando efetivamente se apura se a meta fiscal foi ou não concluída, foi ou não cumprida. Bem, ele também lembrou que esses decretos são editados por governos estaduais e prefeituras e que são solicitados por outros poderes, inclusive o judiciário, o que, de acordo com o deputado, é a prova de que os decretos de crédito suplementares não são ilegais. Bem, na quarta-feira, quando houve a apresentação desse relatório do deputado Jovair Arantes, representantes da Advocacia Geral da União, compareceram à reunião e o advogado-geral da União, o substituto, pediu a palavra para fazer uso do direito de ampla defesa da presidenta Dilma, mas não teve permissão de falar, não teve permissão para se manifestar. Hoje, o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, concordou em conceder a palavra à Advocacia Geral da União ao final dos debates. Para essa sessão de hoje, são inscritos mais de 100 deputados, cada um tem direito a falar por 15 minutos, mas um acordo entre os líderes dos partidos fixou que essa reunião vai ser encerrada às 4 horas da madrugada. A votação do relatório na comissão vai ser na segunda-feira da semana que vem. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Congresso Nacional. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu hoje aqui em Brasília pontos do relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes a essa comissão que analisa o pedido do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Para Cardoso, o pedido não tem base constitucional e deve ser rejeitado. Me parece claro e induvidoso que o que se construiu aqui é uma posição política que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vamos ver qual é o fato, que na dúvida se condene a sua presidenta da República a ficar afastada do seu cargo, que na verdade o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada, o fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada, nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. A presidenta Dilma Rousseff fez hoje no Rio de Janeiro a entrega simultânea de 4.452 casas e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Há famílias da capital fluminense e há outras cinco cidades de quatro regiões do país. Durante a cerimônia, a presidenta destacou a dimensão do programa que garante o acesso à casa própria, os menos favorecidos. Nós estamos fazendo o maior programa habitacional proporcionalmente à nossa população do mundo. Você pode até ter na China um número maior, mas também lá a população é maior. Aqui, nós chegaremos ao final de 2018 com mais de 6 milhões de moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. No Brasil, desde que Pedro Alves Cabral chegou aqui, nunca houve um programa dessas dimensões. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Minha Casa Minha Vida